E aí pessoal, firmezes, estamos recomeçando mais um vídeo no Rebaixados Elite Online Na verdade, Carlos Rebaixados Online E hoje vamos fazer o seguinte, mano Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal, já deixa aquele like maroto Comente aí qual o próximo vídeo que vocês querem para o canal E também siga o nosso canal no Instagram, beleza? Mano, é o seguinte, mano Hoje é que vamos aí de Fiat Toro, mano Vamos usar aquele rolê zon monstro Vamos ver o que a gente pode fazer, o que pode acontecer também, né? Então vamos lá, mano Vamos aqui colocar uma roda na Toro, mano Eu acho que vou colocar essa roda aqui, ó Que eu acho que fica muito louca, mano Quer ver? Vou deixar um rodão monstro, monstro mesmo no carro, mano Vocês vão ver só que o negócio vai ficar da hora Vou rebaixar tudo aqui, ó Se liga, ó Se vê como eu vou deixar a Toro, ó Vou deixar desse naipe aqui, ó Tá vendo, ó Só que eu ainda não sei, mano Qual colho que eu vou colocar ainda no carro, mano Ó, vamos aqui então passar pela roda Deixar a roda preta Se eu não me engano, essa roda aqui é a da Evoque Se eu não estou enganado E olha só como, mano Fica um negócio muito top Vamos também colocar um som, mano Vou colocar logo um paredão, mano Quer ver? Vou colocar o maior paredão que tem Deixa eu ver qual que eu posso colocar Eu vou colocar esse aqui, mano Esse aqui até ficou da horinha O que eu vou fazer? Vamos mudar aqui a cor Vou deixar uma cor bem mais da hora Deixar verde e limão Vamos aqui mexer na cor da corneta Vou deixar preta O script eu vou deixar branco mesmo E a cor do alto-falante Eu vou deixar vermelho Acho que fica bem mais da hora Essa foto está top, ó E agora o que a gente pode fazer? Instalar o LED, né? Instalamos o LED Então tranquilo, ó Aqui a nossa torre já está quase daquele jeito O que eu vou fazer agora, mano? Eu vou mudar na cor Vou deixar a ficha de touro branca Ó, branca Sem sufilme Eu acho não Vou deixar com sufilme Acho que fica bem mais da hora Vamos aqui então colocar o LED, mano Ó, mano O LED já, mano Já dá outra carga pro carro, mano Então aqui a gente já conseguiu finalizar, mano Agora sim, mano Agora vamos entrar em algum servidor aí Que esteja bastante gente Vamos aqui procurar Vamos fazer o seguinte, mano Vamos entrar nesse aqui, ó Só paredão Deixa eu ver Esse aqui mesmo Só paredão Então vamos lá, mano Vamos aqui pegar então a nossa Fiat Tour Pra nós dar um rolezão, mano Os caras aqui já estão andando É de Corolla, ó Tá vendo, ó Vixe, já tem outra ali, ó Também de... De Saveirinho, ó Vamos dar uma olhada no dos caras Será que esse aqui vai querer competir com nós, mano? Vixe, esse aqui o Corolla Tá querendo chamar, hein Vamos dar um rolezinho aqui, mano Vixe, pior que... Olha, mano Pior que eu esqueci de coisar as rodas, ó Da nossa tour, ó Tá vendo, ó Não tá nos rodão Mas tá rebaixado, mano Mas aí tá tranquilo, então Vamos aqui então agora Dar um rolezinho de leve Ia, mano Nossa, o nosso carro tá muito baixo, mano Muito baixo Mas eu vou deixar até o RGB aqui ligado O negócio aí já fica mais da hora, mano Os pessoal já tá tudo aqui Andando de boa Onde será que eles estão, hein, mano? Ele tá logo ali no posto, será? Será que a gente consegue achar um ali, mano? Ah, os caras tá tudo ali, ó Tá vendo, ó Olha lá, ó Tamo aqui dando um rolezinho Olha, essa sabreira aqui tá Tá da hora, hein, mano, ó Vou abrir até aqui Até o teto solar Da nossa... Da nossa touro O que que eu vou fazer aqui, mano? Eu já vou... Baixar já os quatro vidros, ó Baixando aqui Então, beleza Vamos continuar o nosso rolezinho O cara ali tá doidão ali, ó Olha, mano Nossa, o nosso carro tá Muito, muito baixo, mano O que que eu vou fazer, mano? Agora eu vou ali Dar um rolezinho ali na... Na favelinha Pra ver o que que tá acontecendo, mano Mas que andando tranquilo, ó Olha Mano Nossa, o carro Tá muito, muito baixo mesmo, mano Olha lá Ixi, o maluco ali, ó O maluco aí quer Que chamar na empurracha, hein Vamos ver Se ele vai querer empurracha mesmo Vamos ver, ó Vai perder pra toro? Ah Vai perder pra toro, hein Vamos dar um pelé nele ali, ó Nossa Nosso carro também tá muito baixo, mano Vamos tentar aqui Dar um pelé nele aqui, ó Olha lá O maluco quer vir mesmo, hein Quer vir pra cima, mano Aí, suave, ó Nossa, o fecho de toro também não tá andando nada, mano Olha Nossa, velho Olha lá Vamos dar um pelé naquele cara ali, ó Vamos, toro Beleza, mano Tamo aqui já subindo aqui a favela Vamos ver o que que a gente consegue achar, mano Vamos ver se o negócio aí pode dar ruim ou não Vamos ter que, tem que tá ligado, hein, mano Ó Tamo passando aqui, ó Vixe, mano Olha Nossa, velho Olha Olha os caras ali, ó Vixe, tem logo polícia, hein, mano Vai moer, hein Vai moer, olha lá, ó Ixi, olha, mano Nossa, velho Olha lá, os caras que não Ixi, tá dando certo É pra mim ou pra ele, hein Ixi Vixe Vixe Tá atrás de nós, mano Nossa, bati Eita, bati, bati a toro Vixe, vixe Vai, 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 vai Vixe, os caras tão atrás aqui, ó Vamos andar aqui Vamos andando aqui, ó Olá, 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 olá Cê é doido, mano Se cadê, se é que ele cê tá vindo Vou até chamar na seta, mano Vou Vou deixar meu carro logo altão, mano Olha lá, olá, olá, olá Vixe, mano Agora tá do manhã, hein Olha Por isso mesmo que ele não vinha atrás Da até outro também, ó Vixe, os caras tão na bota, velho Tá na bota aqui da filha de toro, hein Vamos, toro Vamos, toro Nossa, mano Que bagulho doido, velho Nossa, o Corolla Anda demais, mano Olha só os caras atrás, velho Ah, não, mano Olha lá Cê é que tá vindo, mano Vixe, tá vindo full, mano, hein E eu chamando na seta e tudo, ó Olha lá, ó Nossa, velho Agora o negócio vai endoidar, hein Passando aqui no meio dos caras tudo Outra filha de toro ali também, ó Olha logo um Porsche, onda, mano Vixe, os caras tão devagar, hein Olha aí, ó Passando até aqui no negócio do radar, mano Vou até voltar, ó Vamos ver, vamos ver Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ó Olha lá, é não, é não, mano Vamos ver se a gente consegue ir atrás de novo Vai ter que ir atrás dos caras, mano Os caras que tá foda Olha Olha aqui, ó, tá atrás de nós ainda Ah, vamos esperar, vamos esperar pra ver, ó Nossa, mano, ó Opa, nossa, bati Opa Dá um oi aí, ó Calma a polícia Olha E tá vindo mesmo, ó Vixe, tá vindo logo atrás de nós, velho Olha lá, tá vindo a milhão, mano A milhão Ó, vou virar logo aqui, ó Nossa, deu errado, ó Olha lá, os caras vindo, mano Vindo a milhão, ó Olha lá, ó Vixe, mano, e agora, hein Vamos ter que tentar um jeito aí de se esconder, velho Mas vamos lá, mano Vamos arregaçando aqui Opa Mas tá muito ruim, mano Tô muito ruim de... Olha lá E tá na cola o Corolla, hein, mano Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, mano Olha lá, tem uns carinha ali, ó Ó, tamo virando aqui, virando ali Vamos ver, vamos ver, vamos ver se os caras tá vindo mesmo Se perdeu Olha lá, ó Já se perdeu, será? Calma aí Vamos ver, vamos ver Ixi, perdeu nada Olha lá, vindo atrás, mano Vou virar aqui, ó Ó, viramos aqui, ó O Corolla tá andando, mano Olha Nossa, mano A flecha de tour aqui tá chorando o mangue, hein Mano, tem que entrar em vários lugares aqui, mano Porque o bagulho aqui tá doido, velho Vamos entrar aqui no mato, mano Vamos ver se é com o Suba Favela ou não? Olha lá, os policiais tá ali, ó Mano, vamos tentar um jeito de... De... Disfarçar aqui Na verdade, não disfarçar, né De dar um Pelé, mano Se liga só o Pelé que eu vou dar nos caras agora, ó Ó, vai vendo, ó Vou virar aqui Vou virar ali, ó Depois eu vou voltar de novo Voltar de novo Ixi, logo de frente, mano Ó, se liga o que eu vou fazer, ó Ó Vem na bota Vem na bota Vem na bota Vixe, achei que ia dar um Pelé nos caras Os caras logo... Olha A Gui tá andando, hein Olha outra fecha de touro ali também, mano Mas os caras pousam em nós aqui, ó Ó Tá mandando, mano Tá mandando, ó Vixe, o Corolla ali já tá peidando, hein Olha que já tá meio cabaleando, velho Vamos ver o que a gente pode fazer agora, ó A gente manda aqui um cabelo de pau, ó Essa foi... Essa foi perfeita, mano Não entrou perfeita Será? Olha lá o Corolla Olha a distância que a gente tá, hein Agora eu vou dar uma distância, mano Bem maior, velho Se liga só o que eu vou fazer, ó Calma aí, calma aí Vamos daqui a milhão, mano Opa, freia Vai ser agora, hein Vai ser agora, hein Deixa eu ver Vixe, ele está vendo, ele está vendo, ó Subi aqui a favela Opa, subi aqui a favela, ó Vamos ver se ele vai subir também Subiu, ó Ó, quer ver, ó Aqui agora, ó Se liga Se liga, ó Ó, eles entrou, certo? Ó Olha lá, ó Agora eu quero ver pegar Quero ver pegar agora, moleque Pega agora Pega agora, filho Ah, eu duvido Vamos aguardar agora, hein Vamos aguardar agora, velho Eu vou ficar aqui moqueadão Ficar aqui suavão, ó Ó, aqui de olho Eu vou até subir em outro lugar aqui Pra ver, mano, ó Cadê ele? Cadê a vetinha? Falei pra vocês, mano O bagulho entrou na favela Já era, mano Quero ver achar Vou tentar achar É... Isso, mas que Olha lá a polícia ali Está logo ali, ó Está logo perdidona, ó Ó, se liga Está nem vendo, ó Olha lá, ó Está nem vendo, ó Ah Moleque Está vendo, ó Olha só Está expitando os barulhos, mano Ó, está vendo, ó Vixe, os caras Está perdido, filho Está perdido Estão ali Já que eles estão ali embaixo Fazer Vamos ver Estão ali embaixo Está vendo, ó Olha lá, vixe Os caras estão procurando até hoje Fazer o seguinte, mano Olha lá, ó Nossa, ainda dá pra espetar daqui, mano Olha lá Vixe, os caras logo achou, mano Isso aí, os caras achou mesmo Isso está ali, isso está ali Isso está ali Olha lá, olha lá, olha lá Putz, os caras nos achou, velho Vai, touro Vai, touro Vai, touro Vai, touro Pô, não pus Ó Quer ver, ó Esse muque ali, ó Quer ver, ó Quero ver achar Agora não acha mais, não, mano Agora não acha mais, não Já era Já era Aqui, aqui, vem Aqui, ó Até desliguei o carro Aqui, já era, mano Agora eu quero ver Se eles conseguirem achar, mano Você que vai achar, velho Ó Ah, aqui não achou, não Eu duvido, duvido Duvido, 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 mano O que eu vou fazer? Vou logo ficar aqui em cima Aqui, pra dar bisoiado, ó Ó, tem outro carro ali, ó O Corsinha E nada aí Da Da VT Ó lá, o Corsinha Ela até se muqueu ali, ó Tá vendo, ó A gente deve estar correndo Dos caras também, mano Ó lá, ó É, mano Aqui o bagulho é doido, hein É, mano Então a gente conseguiu mesmo, ó Os caras sumiram Então a fuga aí Foi bem finalizada, beleza Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Não esqueçam do seu like, favorito E compartilhem, beleza Tamo junto, valeu É nóis